Olá japonésicos, olá vaidosos, olá fashionistas Está começando o terceiro vídeo aqui no canal Onde eu mostro revistas de moda do Japão E a revista que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês é a Jelly Nessa revista tem várias dicas de maquiagem das japonesas Como elas fazem a make delas Eu sei que vocês me pedem muito pra saber sobre a moda atual Como que a japonesa anda se vestindo Qual é a moda daí japonésica? Tá interessada? Continua assistindo o vídeo, vem comigo Tcharam! Aqui na capa da revista nós temos duas modelos japonesas As fãs de K-pop já podem lotar logo aqui Super Junior, bloco B E aqui nessa revista também está falando um pouco sobre a moda coreana Primeira parte da revista, vocês podem ver que é bem clean A revista já começa com tutoriais de maquiagem Aí vem os photoshoots Cantores famosos no Japão As jaquetas que estão super em alta nesse outono e inverno Choker de lacinho que elas estão usando muito aqui no Japão A calça pantalona com botinha E agora toda a loja de roupa que você vai aqui no Japão Você encontra já logo na entrada Essas blusinhas fofinhas Aqui tem uma matéria sobre street fashion Aqui tem uma matéria sobre street fashion E inspirar nos looks Vocês podem ver que as fotos de uma revista japonesa As modelos japonesas São bem diferentes do padrão brasileiro, né? Mais street fashion O que elas estão usando muito também aqui no Japão São essas cardigans bem longas Que cobrem as pernas Aqui tem um tutorial de maquiagem No Brasil é difícil a gente ver mulheres com maquiagem de sombra vermelha, né? Aqui elas usam muito o vermelho com o marrom E a maioria passa sombra embaixo dos olhos também Aqui, ó E aqui mostra os produtinhos que foram usados pra make Mais um tutorial Agora, as saias que elas estão usando muito São essas mais retinhas Eu já comentei com vocês em outros vídeos Eu mostrei em vídeo de comprinhas também Essas saias com corte mais retinho Com botãozinho E bolsinhas fofinhas Pequenininhas, mas cheias de pedrinha Elas estão usando muito aqui Aqui mostra os penteados para o outono Pra quem tem cabelo médio Pra quem tem cabelo curtinho Pra quem tem cabelo longo Vocês podem perceber que elas não estão usando nem um cabelo cacheado E nem um liso Ele é um cabelo mais bagunçadinho Tipo, ó, eu fui pra praia e voltei assim mesmo Aí aqui tem um pouquinho sobre fantasias de Halloween Exercícios, comidinhas fitness E produtos para ajudar nos exercícios E produtos para ajudar nos exercícios E ajudar a emagrecer Aqui tem os Boy Magia, Super Junior Super Junior é muito famoso aqui no Japão Eu lembro quando debutou, nossa, fez o maior sucesso Selfies das leitoras Estão falando do novo visual De Sailor Swift Essa daqui já é uma outra revista É a revista de celebridades Ai, gente, aqui no Japão Vende sim revistas Como Gossips Eu já mostrei uma revista da Gossips Pra vocês aqui no canal Ou lá no canal de vlogs Não me lembro Mas tem sim Japonesa também adora ver revistas de fofocas Da celebridade de fora, viu? Acabou a revista Quem gosta desse universo de moda Maquiagem, penteados Deixa um like Compartilha nas redes sociais Pra gente aumentar o número de japonésicas fashionistas Deixa aqui nos comentários O que você gostaria de ver aqui no canal japonésica Ou se você quer ver mais revistas teen Ou se você quer ver mais revistas nesse estilo Ou se você conhece alguma revista daqui do Japão E gostaria de ver aqui no canal Se vocês querem ver tutoriais de makes japonesas Cabelo Deixa aqui nos comentários Que eu vou tentar atender o pedido de vocês Me sigam nas redes sociais Que é muito importante pra gente ficar mais pertinho Ter aquele engajamento Muito obrigada Um beijo pra quem assistiu o vídeo até o final E até o próximo vídeo Falou! E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!